Cucu, 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 Cucu Eu vou, eu vou tacar o peru novinha Hoje tem festinha, eu vou tacar o peru na tua bucetinha Eu vou tacar, eu vou, eu vou tacar o peru novinha Hoje tem festinha, eu vou tacar o peru na tua bucetinha Eu vou tacar, presta atenção no que eu vou dizer, escute o que eu vou falar Eu vou tacar o peru depois te botar pra falar Se você não entendeu, escute meu amorzinho Eu vou tacar o peru mas não sou seu namoradinho Eu vou, eu vou tacar o peru novinha Hoje tem festinha, eu vou tacar o peru na tua bucetinha Eu vou, eu vou tacar o peru novinha Hoje tem festinha Eu vou tacar o peru na tua bucetinha, eu vou tacar o peru novinha Esse é o ritmo do moleque piranha Eu vou, eu vou tacar o peru novinha Hoje tem festinha, eu vou tacar o peru na tua bucetinha Eu vou tacar o peru novinha Hoje tem festinha, eu vou tacar o peru na tua bucetinha Eu vou tacar o peru na tua bucetinha, eu vou tacar o peru na tua bucetinha Eu vou tacar, presta atenção no que eu vou dizer, escute o que eu vou falar Eu vou tacar o peru depois te botar pra falar Se você não entendeu, escute meu amorzinho Eu vou tacar o peru novinha Hoje tem festinha, eu vou tacar o peru na tua bucetinha Eu vou tacar o peru na tua bucetinha, eu vou tacar o peru na tua bucetinha E, 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 E Amém.